Boa tarde galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Arnaldo, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, essa é a oportunidade. Hoje eu tô gravando um vídeo diferente, hoje eu tô aqui na praça e gravando um vídeo. Vou dar uma dica pra vocês, muito interessante, pra que vocês não sejam vítima de um golpe, né? Tem uma fraude agora, que é chamada de fraude do cheque. O que acontece? A pessoa entra em contato com você, informa que o seu cheque foi fraudado, que tinha um cheque fraudado, pra que você passe a numeração do cheque pra ele. Então assim ó, nesse momento você não passa nada, entra em contato com o seu banco e fala olha, eu vou entrar em contato com o meu gerente, eu tô com o meu gerente aqui conversando com ele e não passa nada pro fraudador, entendeu? Tá bom? Fica a dica. Então essa é a fraude do cheque, que tá sendo muito aplicada hoje na praça. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixe um comentário, né? Se gostou do vídeo, clica no like e isso também vai ajudar o nosso canal. Divulgue esse vídeo pro máximo de pessoas que você conhece, principalmente pessoas idosas, né? E essa fraude tá ocorrendo em todos os bancos, tá bom? Então ó, meu nome é Arnaldo, novamente falando, qualquer dúvida deixe aí no comentário. Se inscreva no meu canal e deixe um like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.